Vamos para algumas notícias que estão no site da Folha Democrata, meus queridos. Deixa eu botar aqui que está separado e vamos lá falar um pouquinho a respeito disso. Lula falou sobre indústria hoje e eu estou jogando o link aí no chat para vocês acompanharem comigo, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá fortalecer o jornalismo independente. Lula disse que fortalece política industrial para gerar novas oportunidades para a população. Do boletim do PT que a gente recebe por e-mail. Obrigado Wellington Santos, primeiro superchat dele mandou dezão aí para nós, para a gente pagar um ranguinho aqui, um jantarzinho. Muito obrigado querido pela sua ajuda, a gente está mantendo aqui o nosso canal. Nós temos uma meta de 50 reais de superchats, gente, por live ou novos membros aqui no canal, é importante a gente ter membros assinantes. Estamos nesse momento com 12, faltam 38. Então quem puder, a gente vai fazendo aí todo o nosso trabalho necessário. Como é que é? Deixa eu ver aqui no chat. Roberta Marta, é verdade que a fábrica da Schein vai para o Rio Grande do Norte? Verdade. Está prevista a construção da fábrica para lá. Achei uma boa medida do Haddad. Vamos lá. Lula diz que fortalece política industrial para... Vamos ler juntos. O presidente Lula defendeu nesta quinta, dia 6 de julho, a adoção de uma política desenvolvimentista para que o Brasil volte a gerar oportunidade para toda a população. Foi durante a 17ª reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, o CIND, realizada no Palácio do Planalto. Criado em 2004, o colegiado estava sem funcionar havia sete anos e é reativado com a missão de construir uma nova política industrial para o Brasil, de caráter inovador, sustentável e inclusivo socialmente. Fazem parte da CIND 20 ministros, além do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que é o Aloysio Mercadante, e 21 conselheiros e representantes da sociedade civil, entre entidades industriais e representantes de trabalhadores. O colegiado é vinculado à presidência da República e presidido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Além disso, defendeu investimentos na educação para a formação de profissionais qualificados se a gente quiser verdadeiramente voltar a ser um país industrializado. O presidente destacou ainda o isolamento internacional do Brasil nos últimos anos, que levou o mundo a sentir a necessidade de retorno do país às discussões globais. Segundo ele, essa oportunidade não pode ser desperdiçada. O Brasil tem a chance que ele jamais teve. O fato de ter se exilhado do mundo durante os últimos seis anos deu ao mundo uma sede, uma necessidade do Brasil. E nós precisamos tirar proveito porque o Brasil não tem contencioso com ninguém. O Brasil gosta de todo mundo e todo mundo gosta do Brasil. E é por isso que eu não quero me meter na questão da guerra da Ucrânia e da Rússia. A minha guerra é aqui, é contra a fome, o desemprego e contra a pobreza, é contra a desindustrialização. Por que eu vou me preocupar com a briga dos outros? Eu vou me preocupar com a minha briga, ressaltou Lula. Missões. Ao longo dos próximos meses, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial se debruçará sobre missões da política industrial derivadas de grandes problemas sociais e de desenvolvimento do país. Entre eles, a segurança alimentar e nutricional, a prevenção e o tratamento de doenças, infraestrutura, moradia, saneamento e mobilidade sustentáveis, soberania e defesa nacionais, empresas competitivas em tecnologias digitais em segmentos estratégicos e descarbonização da indústria e ampliação das cadeias associadas à transição energética e à bioeconomia. Divididos em grupos de trabalho, os membros do colegiado vão dialogar com diversos segmentos da indústria, identificar gargalos no adensamento das cadeias de descarbonização e desenhar estratégias e ações para impulsionar a atividade industrial nessas áreas. Os próximos passos envolvem a definição das rotas tecnológicas para diferentes setores a serem desenvolvidos, bem como dos instrumentos a serem utilizados nesses processos. O financiamento e garantias, pesquisa e desenvolvimento, infraestrutura de qualidade, etc. Reforma tributária. O vice-presidente Geraldo Alckmin, titular do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, destacou que a reforma do Conselho coincide com o dia em que a reforma tributária deve ser votada na Câmara dos Deputados. Segundo ele, é uma boa sinergia. No dia em que se instala o Conselho, a possibilidade de termos um dia histórico, que a aprovação da reforma tributária vai ser fundamental para a economia brasileira, afirmou Alckmin. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, o CINI, Robson Andrade, parabenizou o presidente Lula pela retomada do CINDI. Foi para nós muito gratificante termos a confirmação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Disse ele, eu acho que esse é um fórum adequado e necessário para o senhor, vice-presidente Alckmin, para os ministros tomem todas as informações necessárias do desenvolvimento, do que acontece no setor produtivo brasileiro, do que nós podemos trazer de experiência do desenvolvimento da indústria em outros países e de como nós podemos contribuir para o desenvolvimento da indústria no Brasil. Também presente no encontro, o presidente da Central Única dos Trabalhadores da CUT, Sérgio Nobre, iniciou o discurso reconhecendo a importância das medidas adotadas pelo governo em favor da classe trabalhadora, a exemplo da retomada do ganho real, do salário mínimo e das mesas de negociação. Ele acrescentou que a adoção de uma política industrial sempre foi uma bandeira dos trabalhadores. A classe trabalhadora sempre lutou para ter uma medida industrial. Houve um tempo, presidente, em que se dizia que a política industrial era uma coisa da década de 90, que a política industrial se fazia pelo câmbio e a gente lutou contra essa visão. E agora, nos últimos quatro anos, o grande crime não era só de não ter política industrial, era de não ter ministério. E muitos dos problemas que nós estávamos vivendo é por essa decisão que se tomou. Então, retomar um conselho é muito importante e para nós é um dia histórico, afirmou o presidente da CUT. Nós estamos convencidos de que o país não terá saída se não tiver uma base industrial muito forte e inovadora. que legal, o Lula reunido com a CUT, o Alckmin reunido com a CUT. O Alckmin transformado, né, gente? Esse governo transformou José Geraldo Alckmin. É isso aí, o nosso antigo adversário tucano. Vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando, gente. Olha só que bacana, outra notícia muito positiva do governo Lula para vocês ficarem bem informados.